É moderno, colorido, é super bonito, né? Mas não é esse que te agrada? Não tem problema. Aqui a opção não falta. Tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos. E o que é melhor, hein? Pra todas as casas. Porque aqui você decora assim com bom gosto e com economia. Olha só este tapete, esse é o do Rio Indiano. Na medida de 1,83 por 2,74, saindo a 99 reais a peça. Dá pra acreditar? E não tem só esse não, gente. É realmente promo show aqui no Carpetão. Você tem muitas opções pra decorar a cozinha. Olha aí, um jogo com duas peças. Esse é o jogo Lacutina, 19,90. E tem várias opções aí de cores pra você. Vamos passar agora pro Tabacol. É o Tabacol Oriental, na medida de 2 por 3. Tem várias estampas, esse saindo a 180 reais a peça. Você viu o tapete? Tem persiana, tem cortina que é feita sob medida, sob encomenda. Tem o piso laminado, tem o carpete de madeira, tem a passadeira. Tem aquele tapete gostoso, bonito pro seu quarto, pro quarto das crianças. A almofada é uma loja completa e é promo show Carpetão. Na compra de piso, carpete, cortina ou persiana, você ganha 20% de desconto em qualquer tapete da loja. Pode ser nacional, pode ser importado. Aqueles que eu te mostrei na promoção já estão com 20% de desconto. E detalhe, hein? Eles dividem o pagamento em até 5 vezes sem juros. Você vai esperar o quê? Só espero passar o endereço, peraí. Avenida Santo Amaro, 3607, 55319877. Tem no LACENTER, 621-2813. E no Interlar Interlago, 5562-2939. É pra correr pra cá, é Carpetão te esperando. Vem. Vem. Vem.